Peixonauta, Marina e Zico Juntos com tantos amigos É, hoje tem mais uma aventura É, hoje tem mais uma missão Qual será o mistério? Tem a pop indicar Pra entender o mistério Todo mundo vai dançar Peixonauta, bate palma Os amigos batem o pão Nós queremos uma pista O caso do outro peixonauta Deixa eu ver Agora eu só tenho que apertar mais um pouco Aqui e prontinho Que legal Mais um invento do peixonauta Aprovado Peixonauta, me ajuda Aquele batomático que você inventou Endoidou de vez Ups Aguenta firme, agente rosa Eu já tô indo Peixonauta Olá, Primo Peixoto Mas que bela surpresa Que saudade, Primo Legal, Primo Peixoto Mas agora eu tenho um probleminha pra resolver Eu já volto Você me espera aqui? Só uma coisa Por favor, não mexa em nada até eu voltar Combinado? Pode ficar tranquilo, Primo Deixa que eu tomo conta de tudo por aqui Hum, então essa é a Bublex A roupa especial do peixonauta Mas que legal Eu sou um agente da ostra E vou resolver essa missão Com a ajuda da minha poderosa Bublex Ah, o que que eu fiz? Ah Então faz de conta que eu era o príncipe e você é a bela adormecida Mas ela só fica dormindo E se eu fosse a Cinderela? Veja, chegou uma pop Oba! Olha, e o Peixonauta também chegou Olá, Peixoto Ué, mas o que deu nele? Não sei Mas não vai dar pra ver isso agora, Zico Temos que dançar no ritmo da pop Pra descobrir a nossa missão Vamos lá, pessoal Legal Legal Agora mais uma vez Mais uma vez Precisamos fazer como a Poppy Pra ver que pistas ela trouxe Oba! Conseguimos! A Poppy se enganou Trouxe uma pista repetida Bom Pois pra mim Esses bonecos iguais Tem tudo a ver com os gêmeos Ah, não! O meu primo saiu usando a minha Bublex Então, vamos procurá-lo, Peixonauta Mas eu não posso ir atrás dele sem a Bublex Hum... Acho que eu já sei o que posso fazer Isso é muito legal Peixonauta! Opa Ei, Peixonauta Precisamos da sua ajuda pra pegar nossa bola Bom, meninos É que eu não sou o... Sabe, o... Tá legal Não se preocupe, meninos Eu, o Peixonauta, vou resolver mais esse caso Foi um prazer ajudá-los, meninos Tchau! Oi, Juca! Oi, Pedro! Tá tudo bem com vocês? Com a gente? Sim, Marina Mas com o Peixonauta, eu não sei, não Oi, pessoal! Preciso de ajuda É que o meu primo sumiu e eu... Que foi? Sou eu, Peixonauta! Algo me diz que essa história tem a ver com a nossa missão Ai, 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 ai Logo agora é que perdi o meu macaco Então, deixa comigo, senhor Eu troco o pneu do seu carro Então é isso, meninos Nossa missão é achar o primo do Peixonauta E evitar que ele se meta em confusões Mas como assim, Marina? O parque é muito grande, sabia? Hum... Eu já sei! Vamos desenhar cartazes com a cara do Peixonauta Ah, bem... Obrigado, Peixonauta Mas é que... Como é que eu desligo esse barulho? É o alarme do seu gotômetro, Peixonauta Se esqueceu, você precisa reabastecer a Bulblex de oxigênio urgente Lá no Lago do Sossego Então, lá vou eu! Peixonauta, o Lago do Sossego fica pra lá Cuidado! Cuidado! E aí E aí Pronto, esse era o último cartaz Os meus também acabaram, Marina Esse não é aquele peixe maluco? É ele mesmo, aquele peixe que assustou a gente no lago Corais coloridos! O meu primo está no lago dos Flamingos Lá vou eu! Lá está ele! Não esquenta, primo Peixoto Eu ajudo você Bulblex é abastecida Puxa Peixonauta, foi mal Eu não devia usar Bulblex sem a sua permissão, não é mesmo? Não se preocupe, primo Vem comigo! Juntos nós vamos demais! Peixonauta é um peixe com escame na dadeira É um peixe de verdade, mas é muito especial É o herói de toda turma como a gente Ele é o tal E o nome dele é Peixonauta E o nome dele é Peixonauta Com sua roupa Bulblex É um peixe muito flex, pode até sair da água, pode até voar no ar É um peixe que é gentil E ele sabe até falar E o nome dele é Peixonauta E o nome dele é Peixonauta Me desculpa, pessoal Mas ao me confundirem com o Peixonauta Eu não resisti em brincar de herói O quê? Não foi nada! Não foi mesmo! Já passou O importante, pessoal, é que tudo acabou ficando bem A pop chegou! Legal! Vamos dançar juntos no ritmo da pop, pessoal! Nossa vez! Vamos dançar no ritmo da pop! Vamos lá! Mais uma vez! Olá, conseguimos! Primo, você acaba de ganhar uma medalha da ostra Puxa, muito obrigado! Depois que terminamos a missão, vamos brincar de faz de conta Ei, eu tive uma ideia Dessa vez vamos fazer um sorteio E aí a gente faz de conta que é quem a gente pegar Boa ideia! Tá na hora da minha bananinha dar cinco Aqui tá o meu super bananomático Ei, eu acho que ainda tá precisando de alguns ajustes Zico, você já comeu muitas bananas Cuidado pra não passar mal, tá ouvindo? Nós podemos dar só mais uma banana pra ele, vovô? Tem mais uma aí, Pedro? Não, eu não! Mas a Marina tem, não é Marina? Marina! Não, não! A Marina aqui não tem nenhuma banana! Tchau! 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 Tchau!